Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvação Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção Eu em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória E dos meus perseguidores serei salvo Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Viva, ó Senhor, bendito seja o meu rochedo E louvado seja Deus meu salvador Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias E mostrais misericórdia e mostrais misericórdia ao vosso ungido Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação